Olá investidores, estamos começando mais um fechamento do mercado dia 6 de julho de 2017, quinta-feira, uma quinta-feira com uma queda no Ibovespa, uma queda de 1,10% e a gente vai observar agora no gráfico essa correção, essa correção que acaba sendo em cima da média de 21 períodos, bateu bem na média, 62,500 a média móvel, então está no suporte, a média de 21 pode ser uma barreira para a continuidade das quedas. Agora mais uma queda amanhã, se estourar a média, aí fundo só nos 60.335 pontos, aquele fundo que a gente vem comentando do 18 de maio, dia do circuit break na bolsa. E as resistências continuam no 63,636 e 64,230. Então é um repique até a média, faz uma perna de alta e um repique até a média, é claro que se voltar a subir e estourar o topo, você pode ver que tem um topinho um pouquinho para baixo, no 63,350. Então se estourar esse topo, é um pivô de alta que vai ser confirmado no Ibovespa e aí provocaria uma reversão da tendência baixista. Vamos para as blue chips, o Itaunibanco que voltou a corrigir nessa quinta-feira a queda de 1,49% e com isso ficou para baixo do 36,80. Então quem não comprou espera agora, pode invalidar o rompimento do retângulo. Suportes 35,30 e o 34,90, o suporte da figura gráfica. E a projeção dessa figura joga Itaú para 38,80. A gente até tinha jogado um pouquinho para baixo da projeção do retângulo no 38,70. Com o segundo alvo no gap, gap no 39,15. Então pode desarmar aqui pessoal o retângulo, tá? Mais uma queda amanhã, quem entrou comprado é stop loss aí na posição. Bradesco não estourou 28,40. Ficou a semana inteira aí brigando nessa região e voltou a cair menos 1,49 hoje. Suportes 26 cravado, suporte forte e depois 25,40. Como vocês sabem, resistência é venda para o grafista, né? Então é pressão de venda. Bate, não rompe, bate e volta. Veja oportunidade de venda na resistência. Claro que antes dos 26 reais, o investidor pode utilizar a média de 21 períodos, né? Eu vou até reforçar essa média, vou deixá-la aqui numa cor em azul e reforçar a linha. Tá no 27,48. Tá muito em cima. Se você acha que não vai te dar potencial porque a média tá perto e a média é suporte, aí descarta a venda, não faça nada. Deixa ver se estoura 28,40 pra comprar o Bradesco. Aí você tem campo de alta até o 30 reais e 80 centavos gap aberto. Banco do Brasil, comentamos da LTB ontem, bateu nessa linha e voltou a cair. Então também vejo venda em BBAS3, alvos no 25,50 e 25 reais. Esses são os próximos suportes com stop loss no 27,99, acima da primeira resistência, que tá em 27,95. Depois a segunda barreira para Banco do Brasil é 29,00 e cravado e o 29,55. Petrobras, Petrobras no curto prazo é congestão entre 12 reais a 12,50. Enquanto não sair de uma das extremidades, não vale nenhuma entrada. Veja que tá abaixo da média de 21 também, né? No pregão da quarta-feira bateu na média e voltou. Se perde 12, é venda com alvo no 11,60 reais, segundo suporte. Vale 5. Olha, vale, a gente passou uma oportunidade de venda nela porque não quebrou 27,47. Bateu na segunda, terça e quarta-feira. Quarta-feira voltou a cair. Hoje o ativo continuou abaixo dessa resistência de 27,47, porém uma alta leve, né? 0,30 de alta na sessão de hoje. Para quem tá vendido, o primeiro objetivo é o gap no 25,85 e o alvo final é no 24 reais, próximo fundo. Deixa um stop loss na casa de um 27,99, 28 reais. Dá uma folga aí da resistência. BVMF. BVMF a gente tem uma operação de compra aberta e ela voltou para a resistência da figura gráfica, do retângulo, ou seja, a resistência que tá virando suporte ao pullback no 19,44. Então a compra ainda tá valendo, hein? Lembrando que ontem ficou a 0,08 de bater no nosso alvo, que é 20,19, é gap aberto e o alvo final é no 20,70, com stop loss no 19,00 cravado. Então não perdeu ainda, não desarmou esse retângulo, tá? A resistência que virou suporte, ou seja, se amanhã voltar a subir, é compra na abertura para quem perdeu a compra no rompimento, a compra no dia 29 de junho. BR Foods, apesar de estar em tendência de baixa, a BRF tá se aproximando de um suporte forte no 37,50. Eu até circulei esse fundo, então foi meados de abril, segundo toque em 18 de maio, e tá quase lá, seria o terceiro toque nessa região. Se bate e volta, é compra, né? Compra contra a tendência. Com alvos no 39,80 e alvo final na média de 21, que por enquanto tá no 40,17 reais. CSN, Siderurgia Nacional. CSN deixou um suporte no 6,77, tem média no 6,85, mas pra comprar tem que passar o 7,40, né? Tem que fechar esse gap que também é resistência. Os últimos pregões o ativo tá entre 6,77 e 7,40, então não dá a entrada. Se estourar 7,40, alvos 7,86 e 8,12 reais. Gerdau, olha aonde fecha a GGBR. Isso mesmo, em cima da LTB, em cima da linha de tendência de baixa, que é resistência. Então, se voltar a cair amanhã, venda na Gerdau com alvo no 10 reais. Tô arredondando a média de 21, alvo final no 9 reais, é 8,94 o suporte. Então, 10 e 9 cravado são os objetivos da Gerdau. E o Stop Loss, de preferência, acima da máxima da barra de hoje. Então, o Loss na casa do 11 reais e tem resistência no 11,24. Então, fechou em cima da LTB, quem quiser traçar, começou no dia 21 de fevereiro desse ano. Tem um segundo toque em 7 de março e um terceiro toque em 16 de março. É a quarta vez que vai brigar nessa linha de tendência de baixa. Ambev não fez aquela bandeira de alta mostrada ontem, desarmou a figura. LTB traçado em vermelho. A Ambev hoje corrigiu quanto? 2,41. Uma queda um pouquinho mais forte aí para a Ambev na sessão de hoje. Suportes 17,51. 17,26. E depois nós temos o 16,87 e um suporte forte no 16,66. Então, não vejo trade agora com a Ambev. Para vender, teria que perder o 17,50. Aí efetivaria um pivô de baixa. Bom, os papéis que eu separei para mostrar para vocês e o destaque são Suzano e Fibria. Destaque no pivô de baixa, ou seja, para operar vendido. A Suzano primeiro, hoje perdeu o 13,93. Fechou em 13,79. Então, no meu entender, é venda imediata na abertura de amanhã. Você só descarta essa venda se abrir acima do 13,93. Acima do suporte rompido hoje. Se for uma queda leve, está valendo a venda já na abertura. E qual que é o primeiro objetivo de lucro? A expansão de Fibonacci. Então, soltando essa expansão, joga a Suzano para 12,94. Arredondando 13,00. 13,00 o primeiro objetivo de lucro. E depois 12,50. 13,12,50. E o loss? Bom, deixa eu tirar o Fibonacci para não poluir também muito a imagem do gráfico. Loss acima do 14,40. Primeira resistência. Então, deixa em 14,50 o stop loss. Vamos para a Fibria. Falamos da Suzano. E agora a gente vê a Fibria com a mesma formação. Está aí o pivô de baixa desenhado em laranja. A questão é que a Fibria fecha em cima do suporte. 32,97. Fechou pouca coisa para baixo. 32,75. Então, entrando em queda amanhã é venda. E aí nós vamos colocar um primeiro alvo no gap. Olha o gap como referência. 29,76. Eu vou até deixar esse gap circulado. Nunca esqueçam dos gaps. Os gaps, a incidência maior é que eles sejam fechados. É claro que análise técnica não é uma bola de cristal. Nem deve ser interpretada assim. Não é uma certeza absoluta. É uma probabilidade. Então, a probabilidade maior é de agora fechar o gap. Porque eu não vejo nenhum suporte antes dessa região. Então, 29,76 é onde está esse gap. Arredonda para 29,80 o primeiro alvo. E o alvo final no 28,04. Próximo suporte. Stop loss 34,60. Está 2 centavos acima da resistência imediata. Então, falamos de Suzano e Fibria. Quero mostrar agora a Marfrig. Marfrig que está num retângulo. Rompeu o retângulo. E o que era resistência virou suporte no 6,75. Então, também pullback dessa figura gráfica. Ou seja, se amanhã voltar a subir, está valendo a compra com alvo no 7,40. 7,47 a projeção da figura. E 8 reais o alvo final. Stop loss no 6,49. Dando uma folga da resistência rompida. Então, isso é comum de acontecer na análise técnica. Uma resistência virar suporte. É a mudança de polaridade. E aí, pessoal. A última de hoje é a via varejo. VVAR 11. Até mostrei ela ontem no fechamento do mercado. Tem um retângulo. 11,20. Fechou em 11,27 hoje. Mas com o Kendo Doji. Está um equilíbrio entre compradores e vendedores. Muito perto da resistência. Prefiro aguardar amanhã para efetivar essa compra. Visando o 11,96. Gap aberto. Primeiro alvo no gap. E o 13,29 como alvo final. Stop loss. Dá uma folga do 11,20. Joga aí no 10,89 o loss. Legal? Bom, pessoal. Quero agradecer mais uma presença aí no fechamento do mercado. Nessa sessão de quinta-feira. E aguardo vocês amanhã às 17 horas para mais análises. Valeu. Grande abraço e até lá. Paris Youssystem Vmm Vb ... V V V V V V